FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL MAIS UM VÍDEO PRA VOCÊS DE FIFA 20 YOUTUBE TEAM PESSOAL, MUITO PRAZER VAMOS COMEÇANDO AQUI COM MAIS ESSA DICA NA VERDADE PESSOAL, POSTEI ONTEM VOCÊS QUE ACOMPANHAM O CANAL FERRENHAMENTE VOCÊS VIRAM QUE EU POSTEI ONTEM UM VÍDEO ATÉ PROPOSITAL ANTES, UM POUQUINHO ANTES DO JOGO JÁ PRA ATINGIR SOMENTE AQUELES QUE REALMENTE ACOMPANHAM O CANAL POSTOU O VÍDEO E JÁ TÁ EM CIMA O PESSOAL CONSEGUIU PEGAR ALI SE FIZERAM A DICA OU NÃO, EU NÃO SEI MAS SE FIZERAM COM CERTEZA 100% CERTEZA SE FIZERAM EXATAMENTE O QUE EU FALLEI NO VÍDEO CONSEGUIRAM LUCRAR MUITO, MUITO, 200, 300 MIL INDEPENDENTE DO TEMPO QUE VOCÊS ESTÃO FAZENDO COM CERTEZA É UMA UM LUCO, UMA DICA MUITO BOA FOI UMA DICA MUITO BOA E AINDA ESTÁ SENDO EU VOU PROVAR PARA VOCÊS AQUI O QUE EU TÔ FALANDO ANTES DISSO, EU PEÇO PARA VOCÊS DEIXAR O SEU LIKE NO VÍDEO VAMOS SUBIR ESSE LIKE, SHOW DE BOLA E O PESSOAL QUE NÃO CONHECIU O CANAL TÁ CONHECENDO AGORA, JÁ SE INSCREVA O PESSOAL QUE JÁ É INSCRITO, FALAR INSCRITO VOU FALAR AQUI OS NOSSOS MEMBROS OS NOSSOS MEMBROS DO CANAL O PESSOAL QUE AJUDA GRATUITAMENTE DE CORAÇÃO O CANAL TÃO VOU MOSTRAR AQUI JÁ PRA VOCÊS AQUI, TÃO NOSSOS MEMBROS TRÊS, VAMOS LÁ OS TRÊS PRIMEIROS AQUI OS TRÊS MAIS ATUAIS O GUSTAVO, O ALEXANDRO E O POINT, SIUK ESTAMPARIA, SHOW DE BOLA VALEU AÍ PELO APOIO SEMPRE VALEU MESMO ENTÃO, VOCÊ QUE NÃO É INSCRITO JÁ SE INSCREVA E TAMO JUNTO DICA DE ONTEM TÁ NA DESCRIÇÃO TENTEM FAZER NÃO SEI SE VOCÊS VÃO CONSEGUIR MAS ISSO AQUI FOI PASSADO ONTEM HOJE É MAIS UM RESULTADO MAS AINDA TÁ VALENDO NESSE MOMENTO QUE EU TÔ GRAVANDO O PISI QUE NÓS FALAMOS ONTEM JÁ TÁ ACIMA DE 23,750 VOU TENTAR SNIPAR AQUI VOU ATÉ MOÇAR PARA VOCÊS EU FALEI QUE IA PROVAR Deixa eu provar ENTÃO AQUI PRA VOCÊS SÃO NESSE DOMINGO AÍ VAMOS VER AQUI VAMOS LÁ TÃO A CAPTURA AQUI FEITO A UMA HORA A UMA HORA ATRAZ A UMA HORA TÃO PEGANDO AQUI ESTÁVA MAIS O MENOS AQUI PREÇO DE VENDA 23, 22 E POQUINHO TÁ TÃO PISI QUEM FEZ AÍ EU TÔ FAZENDO MEIA HORINHA SÓ TÁ COM O PISI EU TÁVA FAZENDO COM O OUTRO JOGADOR QUE NÓS MOSTRAMOS ONTEM TAMBÉM QUE É O PAREDES MUITO BOM MUITO BOM MESMO JÁ MOSTRO PARA VOCÊS O RESULTADO TÁ Ó 22 aqui o PISI VAMOS LÁ OPA 22 VAMOS VER O QUE QUE VAI SAIR Isso aqui tá pegando MUITO Ó 20 Eu já compraria hein 20 pra 23 ali tá um lucro hein Mas ó ó ó ó ó ó 17 E é esse o preço que a gente tem pegado aqui Tá 17 15 16 Comprou Já vendeu Com certeza 23 750 Precinho de venda dele aqui ó Vou mostrar pra vocês VAMO LÁ Vou mostrar aqui pra vocês Vou tentar esnaipar alguns pra vocês verem que ainda tá bom Tá Então ó PIS Olha lá ó 22 e 500 E aí vai ó ó 22 e 500 ó 22 e 500 22 e 500 22 e 750 E vamo aumentando hein 22 e 750 Na sequência Na sequência 22 e 750 22 e 750 A quantidade hein VAMO LÁ 23 e 750 Aumentamos mil a diferença aqui É no preço de venda tá 23 e 750 23 e 750 E aí vai ó 23 e 750 Não forcei 24 Mas se forçasse conseguiria vender um ou outro aí Mas tá 23 e 750 neste momento tá Ah mas eu posso vender esse preço Não Você vai ter que ver Quando a gente postar o vídeo Quanto que ele tá valendo tá Isso foi dica de ontem Hoje ainda tá valendo Talvez daqui meia hora Uma, duas horas Você tá pegando Talvez não valha a pena Neste valor Porém Ele tem uma saída boa Esse jogador aqui Tá saindo nos packs Até umas quarta-feira ali Mais uma terça Quarta-feira Então vale a pena Também tentar fazer Vamos fazer o teste aí Beleza Ó PIS e tal E aí vem o Paredes mano Paredes Vou mostrar já Pra vocês aqui Mostrei ontem tá Os melhores Mostrei 5 jogadores ontem aí Hoje é mais um resultado Mas ó Show de bola E aí vai ó Caiu campanha também Mostrei ontem tá E aí vem o Paredes E vamos lá Faz com um Faz com outro Parou com um Vai com outro 12750 Lembra que a gente começou aqui ó Vendendo ali 12500 né E aí vai Meu 10500 você tenta pegar Bom Você vai ter que ver o vídeo de ontem Você vê Quantos nós vencemos No lance Quase três páginas No vídeo Tá vencendo no lance Aqui 10250 10500 10600 E já vendeu 12200 e pouco Bate 13 Bate 13 Ó Vende um aqui meio que errado Tudo bem Sem problemas Mas ó 12 tá E tá ali ó Tá fazendo aí ó Olha só a diferença hein 12700 13 Vamos 13 vai 13 mil vendendo vai Vamos 13 aqui 12750 12750 Olha só a quantidade Muito muito bom Muito bom Paredes 13 Vamos lá Forçando 13 Vamos vender 13 Voltamos pro 12 Sempre comprando 10500 10 e pouquinho tá E aí volta pro 12 Aí 13 ó Aí vai 13 13 Beleza Olha a quantidade Muito bom pessoal Lotamos Tá Muito muito bom 9 Praticamente 10 páginas aqui Lotado aí de pise e paredes Tem mais Tem mais Campanha Tem todos aqueles que eu mostrei Esse daqui Será que tá esse valor ainda? Você vai ter que ver No momento estava pedindo 14 Fui e vendi 14 E se tiver pedindo ali Ah tem um só 14 O resto dos 50 Vai comprar? Não Né? Vai pegar pra vender por 20? Não Cautela Cuidado Esse jogador aqui ó Fala pra vocês Vende daqui duas semanas por 9 10 mil aqui Daqui duas semanas Uma semana e meia ali ó 10 mil coins consegue nele Porém Porém Isso na nossa plataforma tá? Eu tô falando na nossa plataforma Beleza? Se quiserem que eu faça com outra plataforma Se eu crio o grupo de WhatsApp Pessoal sempre pede Vai ter que aumentar As views do canal Se não Nada feito Cara aqui é 100% gratuito Eu não posso ir pra outros lugares Que eu não vou cobrar nada Então eu tenho que aumentar As views do canal Os inscritos do canal tem que aumentar E realmente É É Os likes né? Então são as três métricas importantes Eu tô sempre mensurando aí Por enquanto nada feito hein? Vamos lá Tem que compartilhar Vocês tem que O pessoal que é inscrito Acessa muito aí o canal Já vai compartilhando com seus amigos Ó Chama os seus amigos lá Ó Tem esse canal aqui e tal Vai dissemina nos grupos de WhatsApp Né? O Facebook Enfim Nas redes sociais aí No Twitter né? Então Vamos lá Vamos ajudar ali ó Então Chaplin Beleza? Então esse aqui ó Dá pra pegar aqui ó 700 Vocês viram no vídeo anterior Que eu peguei um de 7 e pouco tá? Dá pra pegar por 8 Vendendo 9,510 Agora Vendi por 12 14 E aí vai ó 14,750 ó Show de bola ó Tá? Eu tabelei esse 4,60 Porque logo quando ele saiu tá? Uns 3 dias aí depois que ele saiu ali Tava saindo bem pouco Então Dá pra Dá pra comprar barato e vender caro ali O pompis aqui ó Ó 23,500 Vamos ver se a gente consegue Sinaipar um aqui Vamos lá Ó Já não tem mais 23,500 Acho que 24 Ó Nem 24 mano Uh Olha só 25 ó 25 É o preço dele agora Tá? Já aumentou mil aqui ó Tiago um abraço Tá me convidando ali Ó Beleza mano 24 venderia 24 venderia Olha só Já que eu vim aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui um negócio 24 vende agora Certo? Certo Então presta atenção ó Presta atenção aqui ó Vamos lá 23,750 vendemos 24 tá vendendo Legal ó Aqui vocês pegaram né Então ó Vou mostrar aqui pra vocês os lances vencidos também Tá? Dá pra vencer no lance também Tem muito lance desse jogador Tá? Ó ó 19 Pode ver lá 3,100 e pouco Já estamos 3,200 e pouco Quase 3,300 tá? Uma horinha só Beleza? Ó 19 Joga pra cá Joga pra cá Ó Vamos ver esse Esse Sniper aqui Vamos ver Por quanto eu vou pegar aqui ó Vai ser 20 tá? 20 pra 24 tá? 23,750 é 24 fake tá? Então vamos lá Buscando pro 23 aqui Mentira Nosso preço de venda tá? Eu sempre coloco o preço de venda ali Pra ficar mais fácil Pra eu lembrar São vários jogadores Várias listas Opa! 23 não 23 não Pessoal Só foi pra mostrar porque Começou ali 20, 21 Já tá 23 Beleza Agora vamos ver se a gente vai comprar um aqui Tá? Vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir comprar um Vamos lá armazenando em buffer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa! 23 não Só marquei ali 23 não Vamos ver aqui que vai ser Eu já vou comprar hein Vou comprar por 20 aqui Beleza? 20 foi 24 hein 23,750 Beleza? Vamos lá 20, 20, 20 Show de bola hein pessoal Pessoal dá like hein Não vai esquecer o like não 20 compramos Tá bom? Show de bola Tem mais hein Tem mais Compramos vários ali Tá? Tem até outro aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar mais um aqui pra vocês ó Vamos ver se eu consigo mostrar aqui Vamos lá Vamos lá Aqui ó Vamos ver se a gente consegue mostrar esse daqui Deve ser esse daqui tá? Olha lá 22 não Esse é outro clipe tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá fazer mais um filtro Mais um filtro Vamos lá Opa Vamos ver aqui Bem rapidinho Bem rapidinho Ai ai Vamos lá É verdade Vamos lá Show de bola hein Ó Agora hein Ó ó ó ó Já pegamos hein Rapidez hein mano Rapidez hein Ó aqui a gente vai tentar pegar ó 20 cor Ó 22 mano Ó Danado O bom é abaixo de 20 ali hein pessoal Mas aparece tá? Cadê a pau Ó 21 Ui Ah danado Aqui eu tô no X e B hein pessoal X e B Vendendo por 24 tá? Vendendo 24 Vamos ver o que a gente pega aqui ó Um de 17 hein Tô pensando que eu vou pegar um de 17 aqui hein Olha só Vamos lá Vai ser agora hein Vai ser agora Esse daí já foi embora tá? Esse de 21 aí ó Ele só tá aqui só fazendo frente Ô 22 Ah mano 22 peguei Tudo bem Vamos ver se a gente... Ó 24 Ó já tá 24 a 150 hein Preciso de venda É isso mesmo hein Bom peguei um de 22 Beleza Eu quero menos Quero menos 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 Só peguei pra mostrar pra vocês que dá pra pegar Mas ó Menos Eu quero um de... Abaixo de 20 aqui ó Vamos ver se a gente consegue pegar Abaixo de 20 Abaixo de... Ah! Mandar uns abraços né pessoal Mandar uns abraços aqui até pro... O cara que tava fazendo junto aqui ó O... 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 Gusta Show de bola Ó o Jonatas valeu hein Pelas felicitações aqui Feliz Natal Feliz Ano Novo também Deu o passo nos amigão Tá? De sempre Esse daqui é um abraço hein Ó olha só Ele pediu aqui ó Uma... Nada era um grupo Vamos ver esse daqui ó Salve irmão Mano salve Então salve pra você Player Gabriel Cidoc Oliveira Também um abraço Manda salve Tá mandado hein pessoal Tá mandado Esse aqui eu não entendi não Grupo, grupo, grupo só depois hein Grupo só depois Vamos ver ó 24, 700... Já não tem Vamos lançar... Vamos lançar esse daqui ó 24, 750 Ó... Ó... Vamos vender ela já aqui O ideal é pegar mais barato aí pessoal Bom... Neste momento tá 24... 750... Beleza 24... Acho que 25 tem bastante ainda né Por enquanto Ó lá ó... Tem uma página Duas... As quatro páginas aqui Por ali Vamos ver aqui ó... Abaixa um pouco aqui ó... Vamos ver se a gente consegue Pegar mais uma aqui ó... De 20 pra baixo tá... Só pra gente ter um lucro legal Igual a gente já teve ali ó... Vamos ver se a gente consegue pegar aqui ó... Vamos lá ó... 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 22... Mais uma de 22 irmã... Vai... Ó... O... É... 24... 750 Tá bom... Vou segurar um pouco... Acho que vem por 25 e pouco hein... Mas não... Não vou arriscar não... Ó... Beleza... Saiam duas aqui ó... Isso que eu queria... Ó... Um... Mais uma hein... Os caras tão querendo empatar comigo aqui ó... Beleza... Só mais três hein... Ó... Um... Mais uma aqui ó... Vamos ver se a gente consegue aqui... Vamos lá... Vamos lá... Ó... Olha os caras segurarem... Já tô... Ó... Tão jogando aqui... Não tem importância não tá... Não assusta não... Não assusta não... E agora é assim que sai... Assim que sai 19... 18... Não se preocupe hein... Já vai deixando seu like... Você que gosta do canal... Você que quer ver mais vídeos de trade aqui... Vamos lá hein... Vamos seguindo... Aumentando aí os likes... As inscrições... Lógico né... As views aí... Com certeza a gente vem com novas plataformas... Vem com grupos... Eu... Tô falando pra vocês que eu quero criar grupos né... Mas precisa aumentar essas métricas aí... Infelizmente pessoal... Aqui é tudo 100% grande... Não vou cobrar nada de vocês... Desde o início aí... Lá no Fibra 14... Sempre foi gratuito... Ah... Não quero cobrar nada não tá... A única coisa que a gente pede é aumentar essas métricas aí... Que é fácil tá... Se cada um... Compartilhar ali... Com os... Colegas... Os amigos né... Nem que o pessoal não acesse né... Mas vai lá... O celular lá do... Do seu pai... Da sua mãe... Dos seus irmãos lá... Deixa eu ver esse YouTube aqui... Vai lá e digita FIFA Trade Channel... E já se inscreva... Faz mais nada... Só se inscreve... E tá tudo certo... Nem precisa ativar as notificações... Faça isso aí... Beleza? Ó... Tô no piso aqui ó... Paredes vocês já viram que é a mesma coisa pessoal... O que vai mudar ali... É... São os... Os valores tá... Então... Já mostrei esses dois jogadores aqui... Dá pra vocês fazerem aqui... Eu queria realmente nesse vídeo aqui... Comprar o mais baratinho... Bom... Vocês viram lá... As gravações ali né... Os clipes... Tá... Ó... Começa a ficar um pouquinho pesado... Vai dar aquele banho temporário hein... Ó... 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 Vou ver que vocês viram... Chegaram até aqui no vídeo ó... Estamos a 14 minutos mais ou menos aqui ó... Quem chegou até aqui ó... Vai lá no Twitter... Dá um RT... Você tá aí no YouTube mesmo... Dá pra você dar um compartilhar por aí mesmo tá... Só compartilha... Dá um compartilha lá... Só pra ver... Se vocês chegaram até aqui ó... Quem tá assistindo até o final hein... Quem tá assistindo até o finalzinho... Beleza pessoal... Aqui deu pra fazer muitos lucros tá... Muito lucro mesmo ó... Dá pra vencer no lance... Vocês... Ó... Já vendeu... Vocês que não perderam o vídeo anterior... Vocês estão fazendo com certeza com esse aqui ó... Augusta fez ali com certeza... Comentou comigo aqui... Tá... Pegando ó... Quer ver ó... Vou mostrar pra vocês aqui ó... Vamos ver aqui ó... Aqui ó... Ó... Ele fez com o Albiol... Tá... Ó... Fez com o Piz ó... Tá vendo ó... Pegando aqui ó... É... Mais cedo ele falou... Tá vendo ó... Mais cedo ele tava 17... Vendendo por 19... Pode ver que eu tô gravando 5,21... Já tá 24,750... Tá vendo ó... Se ele dá uma segurada nesse aqui... Né... Difícil é prever que ele vai aumentar... Porém é o... É o item né pessoal... O que vale é o item ali... Né... O que vale é o item... Pode ser que de manhãzinha... Você vai pegar ali... Ele tá valendo 17,16 de novo... Vocês vão fazer... Rua... Aí você tem que ter muita... Coragem hein pessoal... Né... Eu só mais pegar e já vender na hora ali... Eu consegui fazer mais de 200 mil só nisso aqui... Tá... Vocês podem ver que tá saindo bastante aqui ó... 24 ó... Mais 24 aqui... Tá... 24,750... Neste momento vendendo... Pode ser que quando... Ó... 22... Pode ser que quando eu postar o vídeo... Ele já esteja 25 ou 26... Talvez... Talvez... Né... Ou tenha baixado... Mas o que vale é a carta... Tá... Nem que esteja ali... 19... Você vai pegar por 17 pra baixo... Vai tá 20... Vai pegar por 17,18... Mais pra baixo... Tá... Sempre vai aparecer... Proporcionalmente... Pra te ajudar no seu lucro... Tá... Lógico... Por que que eu falo isso... Sempre... Pessoal que é novo né... Cuidado com cartas um pouco mais caras... Que eu tenho mostrado aqui... Tá... Então... Sempre a cada venda... Desconta 100% EA... 5% é descontado de cada venda... Então... Sempre tenham... Em mente ali... Se tá vendendo 24,600... Vamos pegar abaixo de 20 ali... 21... Pega... 21,500... Pega... Né... Tá no lucro ali... Beleza... 22... Peguei duas aqui... 22... Nesse tempinho que eu tô gravando aqui... Dá pra pegar mais? Dá... Beleza... Mesma coisa... Paredes... Mesma coisa... Todos os que eu mostrei aqui ó... Vou... Repassar aqui... Só pra vocês terem uma ideia... E vou jogar lá no... Ó... Tá vendo ó... Só passando aqui pra vocês ó... Vou passar aqui... Vou gravar e vou lançar no Twitter lá... Pra vocês verem tá... Ó... Paredes... Tá... Campanha... Show de bola... Sempre vendendo bem... Paredes... Paredes... Estourou né... Você vê que eu vou acompanhando o preço né... 12... S100... 13... Aí 12... 500... Né... E aí vai... Lembra desse outro aqui ó... Mesma coisa ó... Ele agora caiu um pouco... Vamos dar uma olhada... Quanto tá o Chaplin... Vamos dar uma olhada... Vai... Curiosidade... Curiosidade... Antes de olhar... Deixa eu ver aqui como tá o Pise... Ó... Ó... 24... Tem mais um só... Vamos tentar isso aí pra até... Ah... Já não tem mais... Beleza... Ó... Vamos ver... Charles Chaplin aqui ó... Pronto ó... Esse daqui ó... Opa... Vamos aqui... Beleza... 9800... Seria o preço de venda... Deixa eu ver... Aqui se tem mais que isso... 12... Ó... 12 já tem bastante... Tá vendo... Pegaria 9 vender por 12... Não... Tem bastante... Mas o que que eu faria aqui ó... Simplesmente isso daqui ó... Tentaria... Ó... Tem 9... Tentaria... Sniper aqui ó... Sempre cai pessoal... 8... 7... 500... Ó... De 9 já vazou... De 9 já foi... Tá... Então ó... Dá pra fazer isso aqui ó... Tem muito de 11 aqui... Por isso que eu não peguei pra vender por 11 também não... Tá... Mas pode ter certeza pessoal... Isso aqui... É um item que ó... Vou revelar pra vocês... O pessoal usa pra transferência de coins em... Transferência de coins... Ah... Esse não é segredo... Não... O segredo é outro ó... O segredo é que... Quem transfere as coins... Não tem tempo de ficar jogando no mercado... Ah... Tá valendo 11... Vamos jogar 11... Ah... Tá valendo 10... Não... Ele joga por 5 e pouco... 6 e pouco... É uma carta que vale isso aí... 5 a 6 mil ali... 5 e 100... 5 e 200... 5 e 400... É uma carta que é dispensada no mercado por esse preço... Tá... Deixa eu até ver se tem esses preços aqui ó... 6... Ó... Tem até ali ó... 5 e 200... Tá vendo ó... 5 e 200... Show de bola... Tá... E dá pra vencer... Madrugada você consegue vencer muito... Tá... Principalmente aí ó... Vamos ver aqui ó... Mais um de 9... Ó... Pronto... Ai... Burra hein... Tirei lá em cima... Já pensei que era hein... Já pensei que mais aparece... Vocês viram lá no vídeo de ontem né... Que é nossa referência pra esse vídeo aqui... Que apareceu... Ou a gente vai sniper aqui ó... Tentar buscar aqui ó... Abaixo de 7... Né... De 8... Aqui ó... Vender por 10... Neste momento tá 10 né... 10 e 500 vende... Tá... Se eu conseguir pegar aqui dá pra pegar... Tá... Vou tentar ficar aí... Mais ou menos 15 minutos... Vocês vão ver quantas eu consigo pegar... Certinho... Tamo junto pessoal... Dá like... Não esqueça tá... Valeu pelos membros aí... Que nós já mostramos... É... Deus abençoe a todos e... Até o próximo vídeo... Tchau... É isso aí... Uma pausa rápida no vídeo... Pra te convidar... Lógico... Você que tá gostando do vídeo... Deixe seu like... Olha só... Confira... Vê se você já deixou um like... Se não... Clique... É rápido... Fácil... E gratuito... Like... No vídeo... Outra coisa... Você que é novo... Tá gostando... Você não vai perder esse canal... Por nada desse mundo... Né... Então... Já clique... Inscrever-se... Aqui embaixo... É gratuito... Assim como todo o nosso conteúdo... Pra você... 100% gratuito... E... Você que gosta muito do canal... Quer deixar os comentários... Deixe em abaixo algum comentário... Que os melhores vão aparecer... Nos próximos vídeos... Falou... Tchau...